Meus queridos e amados irmãos, que a paz e a graça da parte de Deus vos sejam multiplicadas. Muito boa tarde. São precisamente 3 horas e 20 minutos, 15 horas e 20 minutos melhor, e nós achamos por bem fazermos mais uma live para a edificação do povo de Deus. Desta feita eu quero falar a vocês sobre o globalismo anticristão. Aproxima-se do seu estágio final. Globalismo anticristão aproximando-se do estágio final. Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 ao 18. Queridos irmãos, o Apocalipse, o capítulo 13, ele descreve três classes de poder que o anticristo vai utilizar no seu governo mundial durante o futuro império, ou do período, melhor dizendo, futuro período de tribulação de sete anos. Refere-se eles a poderes político, religioso e econômico. Estes são os três poderes que o anticristo vai monopolizar durante o período dramático da grande tribulação. Em primeiro lugar, nós temos aqui a execução, a coordenação, o domínio do poder político do anticristo. Nós lemos em Apocalipse capítulo 13, versículo 2, que Satanás vai dar ao anticristo o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O diabo vai dar ao anticristo o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Este trono, meus irmãos, refere-se a um governo mundial, por meio do qual vai exercer grande autoridade sobre todas as nações. O diabo e seus demônios constituíram no mundo, através de toda a dispensação do Novo Testamento, um poder reinante na esfera espiritual. Conforme está escrito na epístola de Paulo, aos crentes em Éfeso, no capítulo 2, 6 e verso 12, que diz assim, João afirma que o mundo inteiro está sobre a influência, a do maligno. 1 João capítulo 5, verso 19. O Senhor Jesus Cristo também se refere ao diabo como o príncipe deste mundo. João capítulo 14, versículo 30. E Paulo diz que ele é o príncipe das potestades do ar. Efésios capítulo 2, verso 2. É por isso que Cristo veio para nos libertar deste presente mundo mau. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Nós estamos a caminhar agora para a hora mais negra da história mundial, em que o controle espiritual que Satanás exerce sobre o mundo perdido, ele vai se revelando num governo mundial visível. nós devemos sempre de lutar contra o mistério da anarquia, mas a hora aproxima-se em que o anticristo vai ser revelado como homem sem lei. São Paulo diz que o Senhor consumirá com o sopro da sua boca e destruirá com o esplendor da sua vinda. A vinda do iníquo é obra de Satanás. A vinda do iníquo é obra de Satanás. Com todo o poder, com todos os sinais e com todos os prodígios de mentira, conforme está escrito na segunda carta de Paulo aos crentes em Tessalônica, no capítulo 2, verso 8 e 9. Assim, meus irmãos, o anticristo vai aparecer na Terra, no final do tempo, pouco antes do regresso visível de Jesus Cristo, e estabelecerá um governo mundial vil, com todo o poder e assistência do diabo. Ele vai ser a personificação do próprio diabo. Pois vai assentar-se no trono de Deus e praticar o seu poder subversivo. A sua influência vai ser mundial, João afirma. E foi lhe dada autoridade sobre toda a tribo, língua e nação. Apocalipse capítulo de número 13 e versículo de número 7. Apocalipse capítulo 13 e versículo de número 7. Isso constitui um globalismo político. Isto constitui-se um globalismo político. Nós estamos à beira desta dispensação. Uma comissão das Nações Unidas já chegou à conclusão que um governo mundial, com poderes executivos, constitui a única solução para fazer face à crise global, ou às crises globais. Elas estão a promover essa ideia, ignorando o fato que a realidade se trata de um plano do diabo. Em segundo lugar, o anticristo assumirá também o poder religioso. Satanás não só se esforça por ser rei e por ser governador do universo em lugar de Deus, mas também por ser adorado por toda a gente e a seguir a governança do anticristo e ao fazê-lo adorar também o diabo. E todo mundo se maravilhou e seguiu a besta dizendo, quem se pode comparar a besta? Quem é capaz de lhe fazer guerra? Apocalipse 13, verso 3 e 4. E o seu maravilhar redundará em aberta adoração à besta e ao falso profeta. Então, meus irmãos, o objetivo final do presente processo de globalização religiosa é a adoração geral de Satanás como Deus desta era, segundo os Coríntios 4 e 4. a par da adoração do seu representante especial, o anticristo, o déspota mundial e governamental. O anticristo é ele quem será adorado no período da grande tribulação junto com a besta. O movimento ecumênico já fez o trabalho preparatório para levar a cabo este plano sinistro inicialmente apenas o ecumenismo cristão era praticado sob a bandeira do Conselho Mundial das Igrejas, mas em que se forjam laços íntimos entre todas as religiões. A ideia presentemente abraçada pelos ecumenistas é que todas as religiões adorem o mesmo Deus e que, portanto, podem unir-se todas sob a direção do mesmo Cristo Universal. mas não compreendem que o diabo é o Deus deste mundo este mundo obviamente caído e que o anticristo é o Cristo Universal universal de todas as fés que vai ser seguido espanto pelo mundo inteiro. Em terceiro lugar, o anticristo vai controlar o poder econômico da Terra. Apocalipse 13 termina com a descrição do anticristo como cabeça de uma economia mundial em que existirá apenas um sistema monetário controlado eletronicamente. O seu controle da economia mundial será de tal maneira absoluto que ninguém poderá comprar ou vender sem ter o seu número implantado na mão ou implantado na testa. todos nós sabemos que a tecnologia já foi aperfeiçoada para injetar para injetar sobre a pele de uma pessoa uma pequena cápsula de vidro contendo um minúsculo computador ou microficha. Sem esta microficha uma pessoa não vai poder comprar ou vender pois sem ela não poderá ter acesso ao sistema de transferências eletrônicas de fundo sem o número pessoal de identificação. Já se avançou consideravelmente no que diz respeito ao processo da globalização econômica o que abre o que abre caminho ao estabelecimento de um sistema monetário centralmente controlado por todo o mundo não vai ser possível fazer comércio ou qualquer transação econômica sem este sistema. o diabo não vai ficar satisfeito apenas com autoridade política e com autoridade religiosa sobre o mundo pois deseja também controlar a riqueza do mesmo e os gastos de toda a gente por esta razão o novo testamento também chama o diabo de mamon e o deus do dinheiro então mamon significa o deus do dinheiro a palavra mamon deriva-se da palavra original em aramaico que significa simplesmente riqueza mas o senhor jesus personificou tal conceito utilizando como um nome pessoal para o diabo na qualidade de senhor o deus do dinheiro disse ele não junteis tesouros para vós na terra onde a traça e a ferrúge destrói e onde os ladrões entram e roubam juntai-se tesouros para vós no céu onde nem a traça nem a ferrúge destrói e onde os ladrões não entram e nem roubam pois onde o vosso tesouro está aí estará também o vosso coração ninguém pode servir a dois senhores diz o senhor ninguém pode servir a dois patrões pois odiará um e amará o outro ou então será leal para um e desprezará o outro não se pode servir a deus e a mamon mateus capítulo 6 versículo 19 a 21 e o versículo 24 em lucas capítulo 16 e verso 9 jesus cristo refere-se ao inico mamon a sua riqueza é depravada e ele usa para corromper espiritualmente e moralmente toda a população da terra quando as pessoas procuram bens materiais a todo custo e deixam que eles se tornem senhores das suas vidas tal disposição conduz usualmente as más práticas como o lucro da usura a corrupção o lucro da usura a corrupção a corrupção e o dinheiro torna senhores dessas pessoas como o suborno a megalamonia a ânsia de poder e vários outros pecados e práticas corruptas e isto é indicação de que mamon tomou conta das suas vidas no entanto meus irmãos também existem riquezas que não é corrompida obviamente pois é acumulada de maneira honrosa e é gasta para a vantagem de outros e para a extensão do reino de Deus mas isto é uma grande exceção hoje na maioria dos casos mamon ganha por completo o controle da vida das pessoas ricas prometendo-lhes ao mesmo tempo maior riqueza poder e influência na antiga igreja cristã e também na idade média o mamon era geralmente considerado o demônio da avareza riqueza e corrupção no livro de Milton o paraíso perdido mamon é descrito como um anjo caído que deseja as riquezas da terra acima de tudo mais no livro de Pleiços sobre o reino das trevas dicionário infernal mamon é descrito como o embaixador do inferno na Inglaterra para Thomas Cleis o passado e o presente o evangelho do mamonismo tornou-se simplesmente uma personificação metafórica do espírito materialista do século 19 em várias obras de arte sobre mitologia mamon é descrito como um demônio parecido com um lobo vindo do inferno para inflamar o coração humano com a chamada prática da avareza de acordo com a bíblia sagrada é óbvio que as pessoas pobres podem ser também materialista como as gentes ricas podem desejar ricas riquezas do coração Paulo diz aqueles que desejam ser ricos caem tentação e na armadilha de muitos desejos loucos e nocivos que levam os homens a destruição e a petição porque o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males e por causa do qual alguns se afastaram da fé na sua avareza e se transpassaram com muitas dores 1 Timóteo capítulo 6 verso 9 e 10 ao desejarmos apenas bens materiais inclinamos espiritualmente na direção errada mamon deseja controlar não sua vida das pessoas como controlar também o mundo inteiro nós estamos presentemente meus irmãos num estado tão avançado de globalização que um governo mundial o aliança das religiões e uma economia mundial centralizada podem tornar-se realidade no futuro previsível torna-se óbvio que se deve estabelecer em primeiro lugar as suas estruturas políticas suas estruturas econômicas para tal governo e isso será seguido em breve pela veneração religiosa geral e adoração do messias para vir ou falso messias isso constituirá uma reação aos seus grandes estes políticos e econômicos para salvar a humanidade das garras e ameaças de um holocausto nuclear e a livrar de uma depressão global e colapso econômico mamon tem agido com muitas astúcias para criar condições econômicas internacionais por meio das quais todos os países são forças a unificação e cooperação ao nível global a estratégia que adaptou seguiu os estágios seguintes primeiro foi estabelecido um sistema capitalista em mercado livre que oferece as melhores possibilidades de uma rápida criação de riqueza este processo continuou com mínima intervenção até se obter um grande avanço tecnológico e abastança de tal maneira que o capitalismo se tornou o modelo desejável para o desenvolvimento à roda do globo terrestre em segundo lugar os governos foram ocupados por dirigentes liberais materialistas e ansiosos pelo poder com a ajuda de companhias multinacionais e dos grandes bancos bem assim como de enormes fundos em taxas eles sujeitaram seus próprios países e o resto do mundo ao controle do poder do dinheiro internacional a febril procura de riquezas coincidiu com a excessiva exploração dos recursos naturais e com a grande poluição da atmosfera e recursos de água em larga escala no entanto o mamão não se preocupa com esses problemas pois a exploração e a destruição formam parte do seu caráter iníquo não interessa se a humanidade vai sofrer o sucesso em terceiro lugar o sucesso dos governos é apenas medido a curto prazo pelo grau de prosperidade econômica que conseguem trazer o seu povo por conseguinte uma gerência econômica eficiente disciplina financeira e um controle estrito das instituições das instituições governamentais e setor privado com o fim de eliminar práticas corruptas e uma produtividade baixa estão a merecer pouca atenção é prometida a toda gente uma abastança instantânea nas campanhas eleitorais promete-se a toda gente casas empregos e prosperidade mas estas promessas são feitas a custo de um crescimento mantível da economia e de uma conservação sensível do ambiente em quarto lugar o método com que se realizam objetivos políticos efêmeros foi o aumento rápido do fornecimento do dinheiro do país pelos bancos centrais e a oferta de crédito face aos bancos comerciais os bancos competiam entre si na oferta de dinheiro e juros muitos baixos aos clientes sem se importarem se os mesmos clientes eram dignos de crédito ou não todos os bancos tentavam aumentar a sua cota no mercado de ações em resultado desta situação a gente nova que apenas começava a trabalhar não tinha dificuldade em obter 100% de empréstimos para comprar carros e casas dispendiosas e quando tem pouco dinheiro no bolso devido as grandes prestações a pagar eles pedem simplesmente mais cartões de crédito para comprar o crédito que o desejam e assim em quinto lugar eles comprovam-se virtualmente tudo quanto o mercado tinha para oferecer casas carros artigo de luxo e muitas outras coisas e devido a grande procura e ao crédito fácil os preços aumentaram rapidamente especialmente na propriedade privada na África do Sul especialmente o preço das casas aumentou mais de 300% depois do ano 2000 o preço do combustível também explodiu devido ao grande aumento da procura todos estes fatores meus irmãos queridos eles contribuíram para o problema da inflação levando os bancos centrais a subir as taxas de juros para evitar despesas excessivas e o caos econômicos as taxas de hipoteca subiram e em breve muitas pessoas não podiam continuar a pagar o aumento das suas prestações para casas e carros e nem por fim as outras dívidas também em sexto lugar e os bancos viram-se subitamente com grandes problemas pois as casas e carros repossuídos valiam menos que o balanço do que eles que eram dividos por eles o enfraquecimento o enfraquecido poder de compra do mercado deu origem a grandes perdas na economia não se podiam começar novas empresas por os bancos mostrarem relutâncias em ou já não serem capazes de oferecer financiamentos suficientes a confiança nos investimentos desceu muito e as cotações das bolsas sofreram a perda de bilhões de dólares quase da noite para o dia a abastança de muitas pessoas simplesmente desapareceu os planos de mamão parecem ter descarrilhado mas estes acontecimentos eram todos todos para o seu plano de longo prazo para obter pleno comando da economia mundial o mercado livre teve de abrir caminho a uma forma socialista de controle político da economia em sétimo lugar os governos interviram para evitar a ameaça de uma recessão mas através das suas ações efetivas nacionalizar os bancos e grandes corporações este processo em breve se repetiu em todo o mundo na China encerram milhares de fábricas devido a reduzida procura dos seus produtos nos mercados e no estrangeiro as economias que estavam a crescer estagnaram de acordo com as previsões do ano 2017 e 2018 a maior parte delas vai encontrar sem severa recessão durante o ano corrente no Fórum Mundial sobre Economia na Suíça em janeiro deste ano foi previsto que se vai perder possivelmente 50 milhões de empregos na economia mundial durante o ano corrente em oitavo lugar a intervenção governamental e as operações de salvamento das economias capitalistas abriram o caminho ao futuro controle político da economia do mundo será nesta altura que o homem número 1 do mamon o anticristo vai aparecer em cena para tomar conta do governo e da economia mundial devido aos seus estes sobrenaturais ele vai em breve ser adorado como o messias mundial e isso constituirá o cumprimento final das profecias de Apocalipse capítulo de número 13 um colapso de maior vulto está acontecendo nos Estados Unidos um cristão intimamente ligado ao sistema bancário dos Estados Unidos foi interrogado acerca dos seus comentários sobre acontecimentos presentes ele disse não se podem culpar só os governos pelos problemas econômicos espera-se deles a garantia da prosperidade e conforto do eleitorado se tiverem qualquer outra agenda a população simplesmente não os elegerá nesta altura o banco federal dos Estados Unidos está perto da banca rota virtualmente todos os governos procuram evitar a crise com a simples decisão de emprestar mais dinheiro em vez de enfrentar o problema fundamental isto é se uma pessoa qualquer não trabalhar também não comerá segundo Tessalonicense 3 e 10 dá a impressão que o banco federal está a falsear os seus livros como aconteceu com todos os bancos que caíram e este banco oferece agora os seus últimos bens como salvação toda a economia mundial está construída sobre areia e a beira de um grande colapso e sabemos de que vai subtrair nomeadamente a nova ordem econômica e sistema monetário do anticristo nós como cristão sabemos e fomos apanhados nisto pois de uma maneira geral alimentamos ideias erradas às vezes acerca do dinheiro e da riqueza nós procuramos valor no dinheiro mas a moeda de pagamento de Deus é o sangue a vida de seu filho como está escrito vós não foste liberto da vossa conduta sem finalidade recebida por tradição dos vossos pais com coisas corruptas como a prata e o ouro mas sim com o precioso sangue de Cristo primeiro Pedro 1.18 e 19 Apocalipse 5 e 9 nós não podemos procurar a salvação em coisas materiais se o fizermos elas vão nos dominar nós como Cristo somos chamados ao sacrifício do seu serviço mas ao invés disso muitos cristãos procuram suas conveniências a prosperidade o prestígio e até abusam do seu chamamento cristão para atingir os seus ideais espirituais os cristãos definitivamente que devem estar economicamente ativos mostrando-se ao mesmo tempo contentes com a situação das suas necessidades básicas conforme está escrito em 1 Timóteo capítulo 6 verso 8 a 10 aproxima-se rapidamente o fim de todas as coisas todas as indicações mostram que vai haver um progresso rápido na instituição no final de um governo religião e economias mundiais há duas possibilidades para a revelação do anticristo a aceitação do seu papel de senhor do mundo um é que ele vai usar a presente crise econômica para oferecer ao mundo soluções reformadoras e isto conduzirá a sua geração a aceitação e afinal adoração por todo o agente do anticristo a outra possibilidade é que ele vai entrar em cena como apaziguador durante uma grande guerra em Israel possivelmente a invasão da Rússia e dos árabes a batalha de Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 evitando assim a ameaça de uma terceira guerra mundial e como príncipe da paz entre aspas com habilidades sobre-humanas será então eleito também o cabeça de um governo mundial de um governo político religioso e econômico e qualquer que seja a sua entrada final na posição de cabeça do mundo ele vai conduzir em breve a vasta consolidação da sua autoridade e será quem dá ordem sem oposição em todas as áreas da governança mundial será ele a primeira metade do governo do anticristo vai ser caracterizada por uma falsa paz e união do mundo a economia mundial vai melhorar temporariamente temporariamente haverá paz em todas as áreas de conflito e o mundo inteiro vai seguir com espanto novo mestre entre aspas de acordo com Daniel capítulo 7 capítulo 9 verso 27 ele vai assinar um contrato de sete anos com Israel e as nações o que constituirá a fundação de uma nova ordem mundial sob a sua direção pessoal mas a meio dos sete anos haverá uma revolta contra o seu governo mundial e ele será mortalmente ferido e depois do seu ferimento terá sido curado pelo falso profeta o anticristo transformar-se-á de príncipe de paz em cruel ditador mundial prosseguindo então os seus objetivos com o uso sem precedente desse poder na esfera religiosa ele também vai aumentar o grau da sua rebelião contra Deus declarando-se a si mesmo como Deus no construído templo em Jerusalém segundo Tessalonicenses capítulo 2 e verso 4 não mais se satisfará com a sua declaração de ser o Messias mundial e ser ele mesmo Deus vai mais além e levantará uma estátua no seu santo dos santos do templo e forçará todas a gente a adorá-lo todas as pessoas que se recusarem a fazerem a sua adoração serão sumariamente executadas isso está escrito em Apocalipse capítulo 13 versículo 15 ao aproximar-se queridos irmãos o fim do seu reino de sete anos o anticristo disporar as suas forças militares multinacionais em Jerusalém e a volta para lutar contra Cristo e o seu exército celestial no esforço para salvar o seu próprio reino mundial da destruição segundo as profecias bíblicas ele saberá que o verdadeiro Cristo vai voltar ao mundo aleluia no final daquela semana de anos naquela shabua para destruir o falso messias e seus acólitos salvar o resíduo de Israel e estabelecer então seu reino milenário de paz sobre a terra e isto conduzirá então consequentemente a batalha de Armagedon como está escrito eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos convocados para fazer guerra contra aquele que montava no cavalo e contra o seu exército e então a besta foi capturada e com ele o falso profeta que fazia maravilha na sua presença com quem enganava os que recebiam a marca da besta e adoravam a sua imagem estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre e os restantes foram mortos com a espada que saia da boca daquele que montava num cavalo Apocalipse capítulo 19 versículo 19 a 21 queridos e amados irmãos a nova ordem mundial que o mundo está hoje a formular com tanto entusiasmo não passa de um plano de satanás para privar as nações da sua autodeterminação política e econômica e bem assim como da sua liberdade religiosa a globalização está-se-lhes a ser oferecida a bem da paz e de uma maior união e harmonia mas culminará depois na ditadura cruel adoração forçada do anticristo como Deus todos os seguidores e cúmplices do anticristo que aceitarem o seu número e adorarem vão participar do seu julgamento eterno se alguma pessoa adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão ele beberá também do vinho da ira de Deus que é vertido forte na taça da sua indignação e ele será atormentado no fogo de enxofre na presença dos santos anjos e na presença do cordeiro e o fundo do seu tormento eleva-se para todo sempre e os que adoram a besta e a sua imagem e a quem quer que receba a marca do seu nome não tem descanso nem de dia e nem de noite apocalipse capítulo 14 verso de 9 a 11 queridos e amados irmãos o falso príncipe da paz e campeão da globalização vai ser seguido com espanto por todo mundo ele será o anjo da luz especial de satanás que levará milhões de pessoas a serem apanhadas para o reino das trevas sem darem por isso mas o senhor espera de nós como oponentes do anticristo também agora que a sua política de união global estará a ser propagada com tanta convicção como necessária a condutora a restauração política e econômica do mundo inteiro nós devemos ser capazes de ver o engano o engano que está escondido por trás deste plano e nunca lhe obedecermos durante estes tempos de escuridão queridos irmãos devemos agarrar-nos a promessa do senhor jesus que ele vem buscar os seus discípulos antes do anticristo ser revelado e de começarem a sentirem os horrores do seu reino de sete anos olhai portanto e orai sempre para que possais ser considerados dignos de escapar de todas estas coisas que vão acontecer e de vos apresentar perante o filho do homem de cabeça levantada conforme lucas capítulo 21 e versículo 36 deus em cristo abençoe sentiu de senti de deus de trazer a vocês esta palavra a respeito deste tema tão sugestivo o globalismo anticristão aproxima-se do seu estágio final deus abençoe a vocês esta aula ela está detalhadamente passo a passo em nosso site eu creio que ela é a 29ª aula então por favor acesse o nosso site por favor digo para o seu bem porque se você não for logo você não vai encontrar mais vaga para se escrever são 35 aulas 35 aulas de escatologia bíblica e eu falo muito sobre globalização e reino do anticristo vá lá acesse lá www.pastornapoleãofalcão.com.br eu vou repetir o endereço para você se inscrever em nosso curso online de escatologia bíblica passo a passo escatologia bíblica passo a passo com o pastor napoleão falcão a inscrição você faz neste site que eu vou lhe dar agora www.pastornapoleãofalcão e eu vou lhe dar